Hoje eu vou mostrar a parte 2 do vídeo 16 de colocar o velcro. No vídeo anterior eu mostrei como você colocava a primeira parte do velcro, a parte mais longa do velcro, e mostrei como você colocava os parafusos que você tinha que passar primeiro por o velcro, passar por o plástico, a posterior da mão e ajustar com o alicate. Eu mostrei como colocar o primeiro, o segundo e o terceiro parafuso. Agora eu estou mostrando como você vai colocar a porca para ter certeza que o parafuso está seguro no seu lugar. De este jeito. Ótimo. Agora eu vou para o terceiro porca. E de novo, tem que segurar que o parafuso está colocado correctamente e que já passou a perforação do velcro e do plástico. Agora eu vou colocar a porca deste jeito. E primeiro coloco com meus dedos, mais fácil para começar. e daí eu vou utilizar o alicate para apretar. Deste jeito. De novo, tem que ter paciência se é a sua primeira mão. A segunda mão vai ser muito mais fácil. Se você tem problema, tem certeza, pegue a sua chave de fenda e segure que o parafuso está todo Pasado por o velcro e o plástico. O olhar o borraquinho que este limpo, que não tenha nada, um plástico. E como eu mostrei, começar a colocar de novo a porca. Utilizando o palicate. De este jeito. Perfeito. Como eu falei, são três parafusos com três porcas que você vai colocar na parte superior da sua mão. De este jeito. Um, dois, três. Perfeito. Agora, nesta parte, eu vou mostrar como colocar o segundo pedaço do velcro. E é importante agora falar que o velcro tem que ter a parte macia sempre para na parte afora da mão. Ou seja, não vai tocar o preenchimento. Para que quando a pessoa coloque a mão, seja confortável. Agora, este pedaço é bem fácil. Você vai colocar no borraco ou ranura aos lados da mão. De este jeito. Vai colocar em um primeiro. Um segundo. De novo, tem que ter certeza que está colocando o velcro do lado correcto. A parte macia do velcro vai ser a parte que vai ter contacto com a pele da criança. Para ter certeza que os dois estão iguales a ambos lados. E de aí você vai colocar pela segunda ranura ou segundo borraco que está na mão. E aí você vai colocar pela primeira ranura ou segundo borraco que está na mão. Agora, no próximo lado, do mesmo jeito. E, perfeito. Você vai pular e de aí você tem o segundo pedaço do velcro no seu lugar. Agora, eu vou pegar o próximo pedaço do velcro e vou mostrar. O pedaço mais curto do velcro, você vai colocar onde você anteriormente colocou os parafusos, que é na parte posterior da mão, a palma da mão. Este pedaço de velcro vai ajudar a segurar a prótese da mão e também vai assegurar que os parafusos não machuquem a pele da criança. De este jeito. Você vai colocar, de novo, tem certeza que a parte macia do velcro é a parte que vai colocar aqui sobre a parte superior do velcro. De este jeito. De aí você vê que você tem os três pedaços de velcro. Que dá para segurar deste jeito. E isso é tudo.